Concurso da Polícia Civil de São Paulo. E aí, qual cargo você deve escolher? Investigador ou escrivão? Neste vídeo de hoje, irei te ajudar a fazer essa escolha. Por quê? Porque no último concurso, tivemos a prova de investigador e escrivão na mesma data e horário. Então, não teve como você fazer os dois concursos ao mesmo tempo, porque chocou, de fato, a mesma data e horário, 22 de maio, no período da tarde, beleza, pessoal? Então, eu vou chamar vocês efetivamente para estarem acompanhando este nosso vídeo e ficar aqui até o final, porque eu vou tentar passar para vocês as principais informações desse concurso para facilitar essa escolha, investigador ou escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Desde já, pessoal, vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e dar uma olhadinha aqui no nosso pacote completo para investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo. O link está aqui na descrição e se você estiver precisando de uma força, de como estudar, de um planejamento diário e semanal até a data da prova, galera, faz o seguinte, dá uma olhada que tem as mentorias também e eu posso, eu mesmo, Rafael Vale, estar sendo o seu mentor e te ajudando, assim como ajudei alguns alunos a serem aprovados na Polícia Civil de São Paulo neste último concurso que está tendo a medo. Lembrando, galera, que tivemos 3.500 vagas autorizadas para o próximo concurso da Polícia Civil de São Paulo em 2023. Isso mesmo. Lá em setembro, salvo engano, dia 8 de setembro, houve um despacho do governador publicado no Diário Oficial de São Paulo que detalhou ali as 3.500 vagas para a PC São Paulo para 2023. Isso mesmo. Então teremos aí o concurso em 2023 da Polícia Civil de São Paulo com os cargos de delegado com 552 vagas, médico e legista, 116 vagas, perito criminal com 249 vagas. Agora, olha o tanto de vaga, galera. Investigador, 1.250 vagas e escrivão, 1.333 vagas. Então, realmente, investigador e escrivão são os cargos com mais oportunidades. Lembrando que é necessário, claro, o nível superior tanto para investigador quanto para escrivão. Mas e aí, professor, como que eu escolho investigador e escrivão, já que você falou que não dá para fazer os dois concursos? Olha, galera, o negócio é o seguinte. Para você escolher isso, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada no conteúdo programático para verificar ali. Olha, esse aqui eu tenho uma facilidade maior nesses conteúdos. Porém, tem um problema. Na Polícia Civil de São Paulo, os conteúdos programáticos são muito semelhantes. É praticamente igual, são muito parecidos, tá, pessoal? Então, efetivamente, no conteúdo programático em si, não fica fácil de você fazer uma escolha quanto a isso, tá? Então, o que eu sugiro para você escolher? Investigador ou escrivão? E isso eu falo com muita propriedade, pois sou o agente de polícia no Distrito Federal. E o agente de polícia é como se fosse o investigador de polícia de São Paulo, tá? A mesma coisa só muda o nome, beleza, galera? Então, e eu conheço, claro, a atividade de escrivão. Inclusive, já atuei em alguns momentos como escrivão ad hoc também na PCDF, tá, pessoal? Então, como que funciona efetivamente as funções ali? Como temos o mesmo quantitativo de vagas, praticamente 1.250 para investigador e 1.333 para escrivão, a questão de demanda por vaga ali realmente vai ficar semelhante também. Então, o que eu sugiro para vocês, galera? Pense nas atribuições do cargo. Para investigador, onde que você vai trabalhar em regra ali? Olha, o investigador, ele trabalha em regra ou em regime de plantão ou na parte de investigação, nas sessões de investigação, no expediente, digamos assim, tá? Este regime de expediente, a galera vai trabalhar investigando os crimes, realmente com aquela roupa descaracterizada, fazendo investigações complexas. Então, é um trabalho realmente mais de analista. É um trabalho que você vai ficar mais analisando as situações e investigando, beleza? Já o trabalho de um investigador no plantão, ele vai ficar recebendo essas ocorrências e fazendo a investigação preliminar. Então, é basicamente só uma investigação preliminar mesmo e o atendimento da população. Isso de forma em escalas ininterruptas. Então, pessoal, a galera que participa de operações da polícia civil, a galera dos investigadores, elas vão estar onde? No expediente, na parte de investigação. E no plantão, essa galera, em regra, não é escalada, beleza? Já a parte de escrivão, pessoal, é um trabalho mais burocrático. Então, o escrivão que fica no plantão, ele vai efetivamente estar trabalhando ali com as situações flagranciais, basicamente, apreensão de ilícitos, né? Ou de objetos ali que eventualmente estejam em apuração. E também, formalizando o flagrante junto ao delegado de polícia civil de São Paulo. E também no expediente, pessoal, temos a função do escrivão, do expediente, que ele vai trabalhar mais na parte de oitivas, intimações. Então, é um trabalho bem mais burocrático e, claro, fazendo todo o controle de materiais e acompanhando e tocando, efetivamente, os inquéritos dentro da delegacia. Então, é um trabalho bem ligado muito mais ao delegado de polícia do que ao investigador ali. Então, é um trabalho conjunto ali, mais com os delegados. Então, se você quisesse colocar assim, ó, trabalho mais rotineiro. Escrivão. Um trabalho que não há praticamente rotina. Primeiro, investigador, principalmente aquele que vai trabalhar na parte do expediente, na parte das sessões de investigação. O do plantão é um pouco mais rotineiro, mas mesmo assim, como cada ocorrência é uma, dependendo ali da necessidade, existe também a investigação preliminar ocorrida durante o plantão. Beleza, pessoal? Então, ó, detalhei aí as funções do investigador e escrivão. E eu espero que essas informações tenham te ajudado a escolher ou um ou outro cargo, tendo em vista que o último concurso foi nos mesmos horários e provavelmente teremos aí os mesmos moldes do último concurso. Até porque já foi confirmado também pelas autoridades que o próximo concurso da Polícia Civil de São Paulo teremos aí novamente as mesmas fases do último concurso. Ou seja, teremos prova oral e não teremos o teste de aptidão física. E ele também, novamente, será regionalizado. Beleza? Então, pessoal, ficou essas dicas aí pra vocês. Peço pra que você dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Tem o nosso pacote completo pra investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Tem também, pessoal, o link pras nossas mentorias aqui para a PCSP. Eu mesmo posso estar sendo o seu mentor e será uma grande satisfação acompanhar vocês até a prova, tá bom? E lembrar, né, galera, lembra de deixar o seu like no vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal também, beleza? Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês e vamos nos tornar policiais civis lá em São Paulo. Vamos pra cima, galera!